Fala galera! Beleza? Aqui fala Jorobel Matos e hoje eu estou apresentando mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo do Ronekon Setai Con passando por uma outra carreira do Z. Antes de começar o vídeo, se você é novo, caído pra casa, já acompanha o canal do T-Strip, o que você está fazendo aí? A fita é pra escrever no canal. E se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho, tá? E deixe uma canção toda, tá ok? Porque assim sai vídeo novo que vai se notificar, tá ok? E lembre-se, são vídeos todas terças-feiras e sextas-feiras, às sete e meia da noite, tá? Sempre vai estar saindo vídeo novo pra vocês, ok? E claro, se possível, deixa o like, curtir, o gostei, o que me chamar. E melhor ainda, se possível, compartilha o vídeo pra mais pessoas possíveis, tá? Tanto vídeo quanto canal, tá ok? Vai estar gostando mais ainda, tá? E muito, tá ok? Bom, pra quem fez a missão anterior, a gente tinha começado, será o Millennium Smile, tá ok? Esse dia vai continuar, se transformar. Quem está conseguindo aqui? Beleza, só pra ver se deu um erro. Vamos carregar aqui, Millennium Smile. Bom, quem viu a missão anterior, a gente construiu essa montanha-russa aqui, né? Terminou construindo, o pessoal já está entrando aqui, já é um bom sinal, tá? Mas uma coisa que eu percebi, infelizmente a gente vai ter que, não pode deixar o preço muito alto dos brinquedos, tá? Infelizmente. É um problema que a gente vai ter que lidar nesse cenário, tá? Mas, bom, vamos construir a nossa montanha-russa aqui, vamos lá? Vamos construir essa aqui? Essa aqui é mais barata, mas vai essa aqui mesmo, tá? Vamos construir ela aqui, tá ok? Tá? Provavelmente agora deve estar em um Timeless pra vocês, tá? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Então, já fica essa dica, tá? O Twitch Fix vai fixar o meu perfil, é o último vídeo que saiu no canal, tá? Então, espero que vocês curtam, tá? E lembrando a vocês, tá? Todos os dias, entre 8 e 8h30 e 9h30, sempre acontece live na Twitch TV, tá ok? Me sigam por lá, tá? Me acompanhem por lá, espero que vocês gostem, tá? Tô jogando lá vários jogos, três gols e tal, fica essa dica pra vocês, tá ok? E sigam por lá também, me acompanhem, tá? Acho que tá bom, tá bom. Ok? Vamos abrir aqui. Vou botar vídeo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? No meio disso a gente liberou o informe de um quiosque, vamos botar ele aqui, ok? Vamos botar ele aqui, deixa eu achar um lugar para botar, vou botar aqui mesmo, tá? E esse virou o Spiral Slide também, tá? Não sei se ele vai botar agora, mas enfim... Enfim, e outra coisa que eu preciso falar com vocês, tá? A forma de selecionar aqui no canal vai estar na descrição do vídeo que eu nem que meu padrinho não apoia. Se, por exemplo, você quiser ganhar uma camisa dessa aqui, tá? Com essa personalidade do canal, tem a chance, me apoie por lá, tá? Já pelo plano básico vocês têm chance, tá ok? Porque pelo plano básico, todo final do mês, né? Você pode estar participando de um sorteio da camisa, tá ok? Do canal, tá ok? Todos os finais do mês sempre vai ter um sorteio de uma camisa pelo menos, tá ok? Então, quem puder me ajudar para o lado, já vai estar pelo plano básico, já vou estar muito errado, tá? Mas para ser mais detalhes, entre lá nos links, tá ok? Mas se eu puder também, faz o seguinte, entre em contato comigo, tá? O primeiro que vai estar aparecendo aí para vocês, ele vai estar na descrição do vídeo, que é contato o jogabemãomatos, arroba gmail.com, tá? Lembre-se, o Matos meu é com o T só, tá? O Matos é com o T só, tá ok? Arroba gmail.com, tá ok? Bom, eu acho que é isso, tá? Ai, ai, gente. Esse nosso coronavírus tá bravo, hein? Eu tô complicado, mas elas suspenderam. Tá osso isso, gente. Tá osso. Eu, graças a Deus, não tô com isso, nem para ir de próximo, mas... Eu tenho que se preocupar, inclusive eu... Eu aviso vocês, por favor, tá? Não saiam sem recomendação médica da OMS e tudo. Por favor, se for o caso de extrema necessidade, tudo bem. Mas se não, fique em casa, tá? Fique em quarentena, né? Como estão brincando, né? Por exemplo. Ok? Por favor, evitem de sair de casa, tá? Pelo bem dos outros, inclusive. É o que eu tô fazendo. Pra poder não, depois, espalhar e piorar a situação do vírus no país e no mundo. Ok? Por favor, é um pedido que eu faço aqui. Todos nós estamos fazendo, tá? Bom... A mesma coisa aqui, tá, gente? É só que eu vou botar, gente. Não sei também, não. Não é vinho, não. Eu não venho botar. Eu só não tenho que ir. Ah, eu não fiz vocês. Tive todo o meu dinheiro de empréstimo, tá? Infelizmente, a gente tem que fazer isso. Vou subir o preço aqui pra dois, tá? E dar montança também pra dois. E ficou das melhores, essa montança de emenda que a gente fez aqui. Mas pelo menos alguma coisa, né? Mas esse reserva vai ser pra outro lugar aqui, tá, gente? Mas tem muita água pra gente explorar. Ok? Não se preocupa com isso. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos botar o Spiral Slide, tá? Vamos botar. A gente liberou. Vamos ver o que a gente vai botar aqui. Vai vir aqui pra cá. Acho que eu vou vir pra cá, isso lá. Tá? Vai vir aqui pra cá. Vamos botar aqui o Spiral Slide mesmo, tá ok? Vai vir aqui pra cá e pra lá e a entrada, a saída desse lado. Tem que receber aqui. Tem que ser aqui. Vamos lá. Deprando vocês, tá? São vídeos todas as terças de feira. Sexta-feira, às 7h30 da noite, tá? Todas as terças, no caso, já serve o Rolekonsetai, como já está sendo pra vocês, tá ok? E as sextas-feiras do PlanetConset, tá? Pra quem não está assistindo a série lá, acho que vale a pena assistir, mas vocês vão curtir bastante, tá ok? Então fica essa dica pra vocês, tá? Se vocês estão entendendo o Rolekonsetai, vocês vão provavelmente entender o PlanetConset, tá? Porque ele pegou a base do Rolekonsetai, que ele pegou a essência. Deixa eu fazer uma base pra você entender do Rolekonsetai, da Gameplay, tá? Então espero que vocês gostem lá, tá? Tá bem legal, inclusive, a série por lá. E claro, como eu já tinha falado, todos os dias, tá ok? Entre 8 e 6, live na Twitch, tá ok? Sempre vou tentar fazer todos os dias, mas quando não der, gente, tá? Eu sou ser humano, essas coisas, pode acabar acontecendo, tá ok? Mas fica essa dica pra vocês. Se alguém der, me acompanhar por lá também, tá? Ajudar, interagir. Ok? Pô, acho que a gente vai fazer muita coisa nesse episódio. A gente liberou esse Vert Sun daqui. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou... Eu vou fazer esse aqui, jogar pra cá, tá? Eu vou começar daqui a pouco a expandir pra cá, tá? Mas vamos fechar aqui, pra o pessoal não ouvir. Ok? Também. Eu não vou botar esse Vert Swing que vocês me sugerem aí que a gente pode fazer, tá ok? Deixem nos comentários, tá? Se a gente bota aqui ou bota o que a gente bota no próximo episódio, porque ainda tem a casa mal assombrada que a gente não botou, né? E esse brinquedo de carro, esses dois aqui, né? E enfim... É, basicamente, tá? E o Barco Vink, no caso, o Swing... É, Swing... Chip... Chip, ok? Desculpa se eu for errado. Já faltou muita coisa, a gente já tá em julho, primeiro ano, né? 30 de julho, já tem muito episódio pela frente. Vou ter que aumentar a questão de faxineiro, vamos lá. Eu tenho que... Vou mutar aqui o som. Beleza, vamos botar só esse aqui agora pro Quanto. Vou contar o preço aqui. Vou botar um real mesmo, tá? Bom, vamos lá, né, gente? Tem muita coisa que a gente tá fazendo no cenário. Mas eu vou começar a encerrar o vídeo por aqui. Tá ok? Pra eu ficar muito longo no vídeo pra vocês, tá? Vou pausar aqui, vamos salvar o parque. Minha é a Smiley, ok? Beleza? Bom, como foi pra vocês, vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Como foi, a Smiley vai estar na decisão do vídeo, ok? O link do pai dando a aposta também vai estar na decisão do vídeo. E o meu e-mail tá tanto pra contar... Tanto pra contato, pra doação, quanto o contato profissional. Então, aqui é uma empresa que entrar em contato... Uma empresa que entrar em comigo pra patrocinar, enfim... E se eu usei alguma música, vai estar na decisão do vídeo, qual que eu usei, tá ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, galera. Abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho